Teve Prudente aí com um número recorde de candidatos disputando a prefeitura da maior cidade do Oeste Paulista. Foram 12 nomes disputando aí a vaga máxima no Executivo. E Presidente Prudente, pessoal, por todo aquele problema que nós já falamos dos atrasos na divulgação dos resultados, foi a cidade da região que mais demorou para saber os resultados consolidados. E o já era de madrugada quando foi confirmado que o deputado estadual e radialista Ed Thomas foi eleito. A última hora antes do fim da votação foi de escolas praticamente vazias em Prudente. Pensei que ia ter tumulto, até que tá bem devagar, tá bem tranquilo. Acho que o pessoal votou mais de manhã, né? O Ronald votou faltando apenas três minutos para o fim do horário, às cinco da tarde. Foi o último eleitor da sessão. Parece que eu não consigo, né? Agora é bom que não pegou fila. Não, não, foi rápido. Foi até rápido demais. Vale a pena. Mas teve quem perdeu tempo e não conseguiu fazer a justificativa. Eu tentei pelo aplicativo, não consegui, deu erro, aí vim correndo, mas mesmo assim não deixou. Não deixaram entrar. O pouco movimento nas escolas significou cerca de 32% de abstenção em Prudente. Dos mais de 178 mil eleitores, 57.756 não votaram. Ainda assim, a expectativa pelo resultado era grande. Ah, a gente sempre fica um pouquinho, né? Por conta da falha no sistema do TSE, o resultado para definição para a Prefeitura, previsto para as oito da noite, só saiu de madrugada. A gente tá atendendo a desadvogados, mostrando como se dá a cada passo da apuração, a transparência total na apuração, para que as pessoas possam ter a confiança de que nós entregamos um resultado fidedigno. Com todos os votos computados, Ed Thomas, do PSB, teve mais de 34% da preferência nas urnas. Foram 37.304 votos. Mais de 20 mil de diferença para o segundo colocado, Fábio Sato, do MDB. Paulo Lima, do PSD, recebeu 12.500 votos. Seguido de Guilherme Piai, do PSL, com mais de 10.200. E o atual prefeito, Nelson Bugalho, do PSDB, passou longe de repetir o feito em 2016. E na quinta colocação, ficou com cerca de 8% do eleitorado. Os 21 mil votos restantes ficaram divididos com os outros sete candidatos. Como prefeito eleito da maior cidade do Oeste Paulista, Ed Thomas fez o primeiro pronunciamento com exclusividade ao SBT Interior. Disse que vai fazer uma administração focada nos bairros. Segundo ele, um dos primeiros compromissos será a área da saúde. A gente fez essa campanha cuidando do entorno do centro de presidente prudente. E é para lá que a gente vai levar o poder público e melhorar a vida das pessoas. E esse movimento, com essa eleição, vai ser a primeira vez que o PSB vai administrar a cidade mais importante do Oeste Paulista.